Olá, caro telespectador, voltamos aqui com nosso Direito e Justiça e nessa semana teremos aqui uma convidada que é muito especial, vai trazer uma temática para nós aqui que também vai chamar a sua atenção porque nós vamos tratar com ela da Agenda 2030 e do Pacto Global, que é a professora Luciane Maria Trípia, doutora em Tecnologia e Sociedade, professora de cursos de Direito, também uma grande advogada na capital aqui em Curitiba e também, claro, no estado do Paraná e vai trazer para você aí importantes informações sobre esta temática. Além disso, teremos também a nossa correspondente internacional, jornalista Goretti Stravini, que vai trazer uma matéria para vocês aí sobre o direito do consumidor lá em Portugal, como vocês sabem, lá no nosso país irmão, que também aí vem trazendo inúmeras possibilidades para que brasileiros possam ir para lá buscar também novas oportunidades, novas possibilidades e também, claro, seus sonhos. E como não poderia deixar de ser, o nosso querido Ney Daniel, que vai trazer dicas importantes, notícias e atualidades do mundo jurídico. Mas antes disso, eu vou chamar os nossos comerciais. Vamos lá? Você que possui imóvel e que se encontra em situação irregular, lembre-se, quem não registra não é dono. Pensando nisso, foi instituída na grande capital paranaense, Curitiba, a empresa Domínio Legal Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que atua na gestão, regularização fundiária urbana e rural. Regularize sua situação. Para saber mais, ligue para 41 30 44 16 56 ou encaminhe uma mensagem para nós no 41 999 85 94 29. Para você loteador, é de conhecimento que o parcelamento de solo pode ser realizado na forma de loteamento, desmembramento ou fracionamento, com a finalidade de urbanizar atendendo as medidas aprovadas pelo plano diretor da sua cidade. Pensando nisso, foi instituída na grande capital paranaense, Curitiba, a empresa Domínio Legal Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que atua na gestão de parcelamento de solo, visando atender você loteador. Para saber mais, ligue para 41 30 44 16 56 ou encaminhe uma mensagem pelo WhatsApp no telefone 9 99 85 94 29. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui e quero compartilhar com vocês um pouquinho de como funciona o Código de Defesa do Consumidor, isso mesmo, aqui de Portugal. Estou diretamente da Praça, do Centro de Camarate e vou falar com vocês um pouquinho como que é feito todo esse processo aqui do Código de Defesa do Consumidor, que é bem diferente do nosso. primeiro que aqui nós não temos um local como no Brasil que é o Procon, então assim, é tudo muito mais rápido resolvido. Se você tem um problema, é, ah, não gostei dessa peça, fui maltratada, passaram o cartão errado, enfim, o que você tem de problema, não importa qual a empresa, se seja um banco, uma loja de artigos, um supermercado, tudo é resolvido praticamente na hora. Gente, assim, eu comprei uma peça, não gostei, comprei uma bolsa, quero trocar, comprei uma roupa, não me serviu, comprei um eletrodoméstico, não era aquilo que eu queria, estou com um problema na minha conta, descontaram demais os respectivos valores, ou fui no supermercado e não gostei daquela marca, né, do chocolate ou do biscoito recheado. Aqui, gente, você vai até o estabelecimento comercial e pode trocar na hora, como no Brasil. Só que aí no Brasil, o que acontece? Eles te dão um vale-compras para você usar dentro do próprio estabelecimento comercial. Aqui não, aqui você tem a opção do vale-compras ou até mesmo de pegar esse dinheiro de volta. Outra coisa, no Brasil são sete dias para que você possa ir fazer a devolução e pegar seu vale-compras. Aqui não, você tem 30 dias para ir e trocar ou mesmo pegar o seu valor, esse reembolso novamente para você. Então, a forma de se resolver o código do consumidor aqui é bem diferente. Ah, Gorete, tem um lugar aí que eu posso ir reclamar? Tem, aqui nós chamamos de livro vermelho, eu já disse isso numa outra matéria. E todas as empresas, principalmente empresas como o banco, órgãos públicos, tem muito medo de ir para esse livro vermelho, gente, porque ali é algo muito sério que o próprio governo do país tem acesso. Um outro detalhe, pessoal, que é muito bacana, se você se sentir lesado e você falar, não, eu tenho que receber a máscara por isso e comprovar o seu recebimento, eles também fazem um ressarcimento na hora. Pessoal, e funciona, porque se não resolver, na mesma hora você pode acionar a GRP, que é a polícia local aqui de Portugal, e o estabelecimento comercial é multado, naquele momento. Já é multado e uma multa, gente, salgada. Gente, mais um detalhe que é muito legal. Por exemplo, aqui você compra um objeto pessoal, um eletrodoméstico, enfim, um produto, e você tem até dois anos. Caso aconteça, estourou o zíper, pode trocar na loja. A sola do meu tênis rompeu. Se comprovado, você é ressarcido também e tem a troca do seu produto naquele mesmo momento. Então, gente, a lei aqui é bem diferente da nossa aí no Brasil. Nós aí temos sete dias e depois dos sete dias, muitas vezes temos que buscar por um advogado, por órgãos competentes, como o PROCON, que no Paraná, para mim, é referência no Brasil, né, sobre o comando da Cláudia Silvano. Aqui é um pouco mais rígidas as leis. E realmente funciona. E o país anda, sim, com a integridade das pessoas, que não usam também de má fé para se dar bem na troca ou na substituição ou no reembolso do seu produto. Gente, aí as pessoas perguntam, ou vocês se perguntam, mas Gorete, não existe nada processual na área, né, no direito do consumidor aí em Portugal? Existe, gente. Mas para se chegar nesse trâmite todo de processo, de ir para a justiça, tem que ser passada por várias etapas, inclusive o estabelecimento não ter cumprido, não ter pagado a multa no momento que aconteceu toda a situação. Então busca-se resolver antes de se entrar aí com uma ação e de começar a tramitar aí com o processo. Por isso que a Europa, no sentido de defesa do consumidor, é exemplo para o mundo, gente, que realmente funciona. É rápido, não tem tanta burocracia e se resolve. Aqui cada região também tem a sua junta de freguesia, que se chamam aqui. Tudo para que se resolva mais rápido, não tenha que ser para uma fase processual. Então é bem diferente tudo aqui no país, é de uma forma mais amigável, tentando realmente poder ajudar ambos os lados. É assim que funciona o Código de Defesa do Consumidor aqui na Europa. Gente, e na próxima semana a nossa matéria vai estar muito especial. Eu vou falar sobre o desastre de 1980 de Camarate. Isso mesmo. Então fiquem ligados nos programas, porque é uma história que realmente envolveu o mundo. Na realidade, né, Europa é história, Portugal é história. Eu sou apaixonada por história, por isso que eu estou aqui nesse país do Pois Pois, nessa terrinha que eu tanto amo. Então semana que vem, o desastre de 1980 de Camarate. Fiquem ligados. Um beijo e até a próxima semana. A segunda turma da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte permitiu a utilização da teimosinha com a reintegração automática permanente até a satisfação integral do crédito em que o processo que já corre por mais de seis anos o colegiado considerou que o tempo sem ter sido encontrado os bens justifica a adoção da medida de busca em caráter reintegrado. Em suas razões, o recorrente se insurgiu contra a decisão interlocutória na execução do título extrajudicial no qual o magistrado deferiu a penhora pela teimosinha do Cisbajud por dez dias. Logo, a teimosinha é uma busca do mecanismo de caráter contínuo por trinta dias em busca de valores na conta do credor. Olá, meu caro telespectador. Voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. E nesse quadro, como eu havia prometido, nós estamos aqui com a professora e doutora Luciane Maria Trípia. Olá, doutora. Como vai? É um prazer imenso tê-la aqui conosco. E, claro, como eu havia dito também, nós vamos falar sobre o Pacto Global no contexto jurídico. Professora e doutora, querida amiga, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é tudo meu. Eu estava comentando há pouco, temos já uma amizade de anos, né? E esse tempo só aumentou a minha admiração por você, doutora Debra, tanto como pessoa, como profissional, né? Então, para mim, é uma grande honra e alegria estar aqui com você hoje. Ai, que gratidão, gente. Olha, eu não posso deixar aqui de revelar pra vocês que a professora Luciane foi minha professora na Faculdade de Direito Curitiba. E, assim, trago com todo carinho as minhas lembranças da época ainda de núcleo de prática jurídica, onde com ela pude aprender tanto, né? Que gentileza. E, assim, tê-la aqui hoje, né, conversando conosco sobre algo tão importante, tão fundamental e que nem sempre chega até você, é algo, assim, que me traz uma imensa alegria. E ela vai trazer aqui esclarecimentos, questões de suma importância pra gente conhecer um pouquinho do Pacto Global nesse contexto jurídico, especialmente porque, como vocês já sabem e já divulguei, ela é presidente da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná, né, professora Luciane? Sim. Estou na presidência, eu costumo dizer. E, com certeza, uma presidência super acertada, né, que sucede uma presidência fantástica também que nós tivemos anteriormente, né? Tive o privilégio, né, de estar junto com vocês, né, na presidência da doutora Jaqueline também, né? A doutora Débora foi nossa parceira lá na comissão, né? Nós trabalhamos juntas bastante, né? Com certeza. Mas, doutora, então vamos lá, porque o público também, com certeza, está sedento ali, quer saber o que é o Pacto Global. Bom, antes da gente entrar, né, no conceito do Pacto Global, eu acho importante a gente situar, né? Então, em que momento que surge o Pacto Global? Quando estávamos conversando também há pouco, o mundo está muito rápido, né, doutora Débora? A gente está num momento, assim, que parece que está acelerado. E, nos últimos séculos, isso vem se acentuando, né, notadamente agora, né, no último século. Com isso, né, nós tivemos avanços, né, tanto na parte tecnológica, né, que trouxe benefícios na questão social e ambiental, mas também tivemos bastante problemas, né? Então, nós tivemos aí consequências, né, muito marcantes, né, que estão impactando até o mundo atualmente. Então, diante desse cenário de graves violações aos direitos humanos, de, da mudança climática, que está batendo aí a nossa porta já faz um tempinho, com a FENAN, né, enquanto secretário-geral da ONU, lá no finalzinho da década de 90, teve um insight, né, ele estava, ele, isso ele conta na própria biografia, ele estava reunido com os principais líderes, né, empresariais, lá em Davos, né, acho que as pessoas sabem que todo ano, né, praticamente tem aquele encontro lá na Suíça, né, desde a década de 70, onde as pessoas mais poderosas, digamos assim, se encontram, né, para tratar sobre questões, sobretudo econômicas aí do planeta. Então, estava com a FENAN, nesse encontro, quando ele teve esse insight, né, ele fala bem assim, pensou, por que não trazer também a comunidade empresarial para dentro da ONU? Né, então, com a FENAN estava preocupado, porque só os estados, né, não estavam dando conta, né, até porque as violações dos direitos humanos, elas também acontecem no âmbito da empresarial. Então, ele pensou, por que não trazer, então, né, vamos ter como colaboradores, como parceiros, né, as empresas. Então, com a FENAN, resolve, né, fazer, propor esse grande acordo, né, então, é um pacto, é um grande acordo global. Então, com a FENAN chama, né, a comunidade empresarial para dentro das Nações Unidas. Então, a partir de 2000, né, começa a vigorar o pacto global. Então, o pacto global nada mais é do que um acordo em que uma, em um dos polos, né, está a empresa e no outro está a ONU, né. O pacto global é importante reforçar que ele está assentado em quatro grandes áreas, que é direitos humanos, área de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Então, a empresa que adere ao pacto global, a esse grande acordo, né, ela se compromete a adotar suas, que as suas práticas cotidianas estejam alinhadas, nessas quatro diretrizes, né. Então, as empresas assumem esse compromisso. E é um compromisso público, né. Então, as empresas, cada ano, né, elas têm que fazer um relatório e enviá-la para a ONU. Né, então, assim que seria, esse que é, digamos, né, uma noção do pacto global. Me chamou a atenção a questão do combate à corrupção, por exemplo, né, é algo muito importante, especialmente quando a gente fala nos sistemas o que a gente pode implementar para poder, então, trazer essa nova ordem, né, o pacto global e fazer com que ele seja efetivo, né. Então, até uma aplicação de uma lei, ou seja, o advento de uma lei, e até me chamou a atenção porque até o próprio registro eletrônico, né, que a gente trabalha tanto no direito imobiliário, por exemplo, o direito registral, ele veio agora com esse propósito, né, com essas inovações tecnológicas, né, que vem para justamente somar para combater a corrupção. Ou seja, então, também, pode ser aí um viés, né, do próprio pacto. Se a gente parar para pensar nesse sentido, né, é uma das tônicas, né, então, são leis que vêm para somar, são, enfim, esses atos normativos, né, dos governos, somados às atitudes das empresas, que vão, então, poder aí sustentar isso que a gente chama de pacto global, né. Sim, e é bom lembrar, doutora Débora, que o pacto global hoje é considerado a maior rede de sustentabilidade corporativa do mundo. Olha. Então, são mais de 15 mil instituições que são signatárias do pacto. Olha só. Então, isso é fantástico, né, o pacto está presente aí em mais de 150 países, então, se a gente parar para pensar, assim, o quanto, o alcance que teve, né, essa proposta do Coffinan, né, o quão positivo está gerando aí no planeta em geral. Então, eu fico imaginando, assim, que sem isso, como que a gente ficaria, assim, ela teria que ter surgido, né, uma proposta tão fantástica como essa. Exatamente. E o detalhe é que não são só empresas. A ideia inicial do Coffinan eram empresas. Mas, com o passar do tempo, foram admitindo outras instituições. Então, só para dar um exemplo, hoje, o governo do Paraná é signatário do pacto global, a prefeitura, empresas do ramo alimentício, por exemplo, Danone, Nestlé, fábricas de papel, como a Clabin, universidades, né, Universidade Federal, né, é signatário do pacto, Uni Curitiba é signatário do pacto, então, temos várias instituições, assim, que se tiveram essa iniciativa, né, tem que contribuir, né, para ir em um mundo mais sustentável. Eu acho que até escritórios de advocacia, me govinja, né, se eu estiver enganada, também podem ser signatários do pacto, né? Isso até eu ia comentar adiante, mas a gente já adianta aqui, né, Então, nós temos vários escritórios que são signatários, isso é muito importante. E como que faria, assim, professora, nesse sentido, para poder ser signatário do pacto, até aproveitando que a gente já está falando sobre isso, né? Bem oportuno. Para se tornar signatário do pacto, é muito simples. Basta acessar o site da Rede Brasil do pacto global, e lá vai ter, assim, um passo a passo, né, então, está lá como me tornar signatário do pacto global. Então, lá vai ter até um modelinho de carta, né, que, no caso, é o principal líder da instituição que tem que assinar, né, então, é uma carta que pede a adesão ao próprio secretário-geral das Nações Unidas, que atualmente é o Antônio Guterres, né, então, essa carta vai até a ONU, vai lá para Nova York, né, e, após, né, uma análise, demora alguns meses, né, mas ela volta, né, normalmente ela volta, né, positiva. Positiva, né, então, eu tenho notícias, assim, de colegas, né, que tiveram o escritório realmente aceito, né, para se tornar signatário do pacto, então, acho que vale a pena, né, então, quem tem essa vontade, né, de prestar um compromisso público aí perante a sociedade, né, de que está contribuindo com ações, né, com práticas que realmente estejam, né, alinhadas com a sustentabilidade, acho que vale a pena. Eu acho que não só por uma questão de questão ética, moral, né, mas também por uma questão econômica, um mundo melhor também, né, eu acho que é um dos objetivos também do pacto, né, você ter essa integração, sociedade, empresa, para que a gente consiga construir, né, e tornar efetivos alguns valores que nós já temos, né, alguns primados, inclusive, constitucionais, como no caso do Brasil, né, e acredito que em outros países da mesma forma, né, acho que é isso que a gente tem que buscar, né. Buscar, chamar a responsabilidade para si, Para si um pouco, né, não só para o governo, né, não achar que o governo vai ter que dar conta, né, o Estado, enfim, vai ter que dar conta de todas as situações. Nós, como, né, cidadãos que somos também, assumir a nossa responsabilidade perante o mundo. Exato. Né? Mas, professora, me diga uma coisa, né, muito se fala em pacto global, mas também se fala em agenda 2030. Qual seria a distinção, se é que existe, né, para o nosso público aí, né, em que bases, como que funciona isso? Boa pergunta. É assim, doutora Débora, eu sei que, para o senso comum, às vezes, há aquela confusão, mas é tudo, fala sobre sustentabilidade e tal, né, De fato, né, em parte, há razão nesse comentário, ambos buscam, né, um mundo mais sustentável, mas são iniciativas, digamos, com alvos diferentes. Então, assim, o pacto global, ele surgiu lá no ano de 2000, por iniciativa da ONU, voltada inicialmente para instituições privadas. Já a agenda 2030, que ela é de 2015, né, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, ela é voltada principalmente para os Estados. Então, para os 193 Estados que compõem as Nações Unidas. Então, nós temos lá 193, né, países, quando eu falo Estados, é no sentido de países. Então, o Brasil, inclusive, é um dos Estados, né, uma das nações que estão, né, presentes na ONU. Então, o Brasil, inclusive, também assume esse compromisso de contribuir com a agenda 2030. Então, a diferença entre pacto e agenda 2030, né, que a agenda 2030 é uma agenda para os Estados. Os Estados que têm que, né, têm, digamos, o dever primeiro de dar conta, né, dessas, desse compromisso. E o pacto, não. O pacto não são os Estados. O pacto é a iniciativa privada ou essas outras instituições que voluntariamente aderiram, né. Diferente da agenda. A agenda não é um ato voluntário, né. O Estado tem que realmente cumprir. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho da agenda, né, para ter essa diferença. Para contextualizar também, né. A agenda, então, ela inicia no ano de 2015 com o propósito de finalizar até o ano de 2030. Por isso que ela chama agenda 2030, né. Então, inicialmente, ela é composta por 17 objetivos, que a gente chama de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os famosos ODSs, né. Então, é composto por 17 ODSs que estão assentados nos três pilares da sustentabilidade, né, que é social, ambiental e governança, né, ou econômico, como algumas pessoas preferem. Então, é importante, né, saber, né, de como que funciona a agenda 2030, o que é, para quem que ela é voltada, né. Então, outra coisa também que eu acho que é importante a gente comentar aqui, essa agenda é conhecida também como a agenda dos 5Ps, a agenda 2030. Por que 5Ps? Porque é uma agenda que é voltada para pessoas, né, para o planeta, através de parcerias, para alcançar a prosperidade e a paz mundial. Então, eu acho muito bonito isso, né. E ela tem um lema, essa agenda, que eu acho bacana também a gente trazer aqui, que é ela caminhar no sentido de não deixar ninguém para trás. Então, é uma agenda super inclusiva. Mais ou menos assim como seria dizer, por exemplo, caminhar de mãos dadas, né. Algo também nesse sentido, né. Todos se aproximam, todos têm o mesmo propósito, né. Que é justamente trazer, né, todos esses princípios, né, para dentro da sociedade, de dentro para fora e de fora para dentro. Algo que vai, né, se interconectando, digamos assim, né. Sim, verdade. É algo assim, é muito interessante, né, quando você para para analisar e refletir realmente essa base tão importante que traz, né, tanto uma quanto o outro. É o pacto e a agenda também que agora tem esse papel fundamental na sociedade também, né. São ambas, assim, com esse espírito da sustentabilidade, né. A gente tem essa consciência de que sem aderir, né, a esse novo pensamento, essa nova intenção, a gente não vai muito longe. É, e isso para nós, enquanto brasileiros que somos, né, corrobora também um instituto jurídico que é muito importante dentro do nosso próprio ordenamento jurídico, que é a sustentabilidade que vem lá do direito constitucional, da Constituição da República, né. O próprio ali, artigo 225, né, da Constituição Federal, ele traz na sua tônica, né, como essência, né, sustentabilidade. Então agora também com o pacto, com a agenda, a gente consegue ver esses valores sendo efetivamente trazidos para a nossa prática, né, professora. Sim, acho que em vários setores, né. Exatamente, essa possibilidade, né, de que isso realmente vá, né, circule, né, vários setores, empresas, enfim. Não tem restrição de nenhum tipo de empresa, nada, né. Todas as empresas são bem-vindas. A não ser assim como o caso da Vale, que teve aquele problema, né, da barragem e tal. Até por, né, não vou dizer por coincidência, mas a Vale era signatária do pacto, né. Então eu disse bem, era. Ela foi excluída. É interessante até, né, a gente tocar nesse assunto. Então quando, por exemplo, acontece uma situação como essa, né, então é automático, essa exclusão, ela ocorre por deliberação, ou como que funciona isso, professora? Sim, houve assim uma grande comoção, eu diria, né, sobretudo nesse âmbito jurídico, em relação à, digamos, a permanência ou não da Vale, né, porque até que se discutisse em que medida que a Vale teve ou não culpa dos acontecimentos. O fato é que ela foi excluída antes de se apurar, né, a questão da culpabilidade, né, uma questão assim, eu acho até, simbólica. Aham, exato. Por si só, até pelos fatos, né, por tudo que se viu, né, pela comoção mundial, né, porque não ficou aqui, né, apenas em âmbito nacional, né, isso foi algo que repercutiu mundialmente, né. Foi muito triste, né. E você percebe, assim, na sua prática, que houve uma melhoria, pelo menos nessas condições, dessas pessoas, a partir dessa instauração, a partir do pacto, a partir da agenda de 2030, enfim, houve alguma, realmente, é, não sei, do teu ponto de vista, pelo menos, assim, melhorou? Eu penso, assim, que tá aos poucos, né, porque ao mesmo tempo nós temos aí um movimento que parece que acentua um individualismo das pessoas, de outro, há um movimento, né, contrário, que, é, ele faz despertar uma consciência para com, para com o próximo, eu diria assim, de uma forma até mais simplificada, né. Então, me parece que há um movimento aí que tá, se tá dando, se está percebendo, né, o quanto que é importante essa união, o quanto é importante adotar, é, ações, ter práticas que estejam alinhadas com essas letrizes de sustentabilidade, né, tanto no âmbito aí da social quanto ambiental, né. Então, penso que essas iniciativas, né, respondendo tua pergunta de uma forma, talvez, de outra forma mais objetiva, penso que sim, elas estão contribuindo. Ah, que bom. Né, porque até então, se nós não tivéssemos iniciativas como essa, Pacto Global, Agenda 2030, é, nós, quase não estaria se falando, né, em sustentabilidade, não teríamos ferramentas para implementar, né, práticas sustentáveis. Então, eu vejo mais como uma espécie de, de, um instrumento mesmo, né, que faz esse elo, né, entre os problemas e a prática. Professora, se eu pudesse, eu ficaria horas aqui falando contigo sobre esses assuntos que, para mim, são extremamente relevantes, não só para mim, como para o público, de forma geral, mas, infelizmente, né, nosso tempo é curto, né, e a gente, né, se despede do nosso querido público, né, esperando e renovando o convite para que estejamos juntos aqui na próxima semana. Te agradeço mais uma vez por tudo. Fico à disposição, né, eu, se alguém quiser saber um pouquinho mais, na OAB nós temos uma comissão chamada Comissão do Pacto Global, né, a doutora Débora já foi parte e deve voltar, né, e temos nas redes sociais publicado notícias acerca, tanto sobre o pacto, sobre a Agenda 2030, e especialmente sobre os fatos que a ONU também publica, né, então, mudança climática, fome, educação, assuntos diversos ligados à Agenda 2030. Então, deixo o convite para acessar as redes sociais lá da comissão. Ah, é ótimo. Olá, pessoal. Esperamos que todos acessem para poder saber mais sobre esse lindo trabalho que a Comissão do Pacto Global vem fazendo aí na presidência dessa querida amiga, né, doutora Maria Luciana e Maria Tripe, que sempre vai estar aqui conosco em inúmeras oportunidades. Me despeço mais uma vez, um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto